Dia 2 de abril de 2020 será, para a Carolina e o Wesley, uma data especial para a vida toda. Foi quando nasceu Isabela, a primeira filha do casal. Como pai orgulhoso e feliz, na maternidade do hospital, o Wesley acompanhou e registrou tudo. E foi isso. Essas fotos da pequena são a única referência para os familiares e amigos. Visitas? Nem pensar. E assim foram também os últimos meses de gestação da Carolina. Tudo em posições de um período de pandemia, que não constava nas previsões da família. Foi bem frustrante, porque para o começo a gente planeja, tem vários planos, né? O chá de bebê, as fotos, tudo aquele planejamento que tem da gestação, né? A gente teve que cancelar o chá, que não tinha como não realizar, né? A gente ia ter bastante pessoas, então a gente ficou com medo de botar tudo no mundo e a gente decidiu cancelar. A gente buscou muita informação. A minha obstetra, a doutora Roseli, que me acompanhou, né? Ela nos deu várias dicas, assim, de como que a gente deveria fazer. Como estava, começou agora o auge da pandemia aqui na cidade, agora no finalzinho da minha gestação, né? Eu estava com 35 para 36 semanas. Então ela me orientou de como eu deveria ir para o hospital, porque ninguém, numa pandemia, num vírus, ninguém quer ir para o hospital, né? É o último lugar que todo mundo quer ir, mas é o lugar onde a gente tem para a Itabela nascer, né? Então ela me passou várias orientações, a gente seguiu todas elas. Ela me orientou a ficar, a permanecer o máximo possível de trabalho de parte em casa, para ficar quanto menos tempo no hospital internada, né? Então foi isso que eu fiz. Vocês fizeram esse período de reclusão, de isolamento, questão de convivência. Como é que foi isso para vocês? Sim, a gente, eu já estava com dificuldade, né? A barriga cresce, tem aquelas dores, o cansaço. A minha pressão era muito baixa, então eu ficava com muito medo de sair, passar mal. Então a minha doutora sempre orientou, ó, eu prefiro ficar em casa, né? Eu já estava em casa, já estava de quarentena, a gente brinca, né? Mas depois que começou, a gente ficou mais rígida, assim, sabe? Eu evitei, só saía para ir ver a doutora mesmo, porque como eu estava nos finais da gestação, nos finalzinhos, ela tinha que me avaliar, né? Não tinha como fazer a consulta pelo WhatsApp. Então ela, então ela marcava um horário comigo, que ela estava atendendo uma gestante por vez, né? Então eu ia lá, só, o único lugar que eu ia era nela, mercado, essas coisas, tudo é o Wesley que estava fazendo e que está fazendo agora, né? Eu e a Isabela, a gente não está saindo de casa. Só saía agora ontem, então eu ia levar ela no pediatra, porque ela não tinha ainda sido avaliada, né? Sempre quando nasce o bebezinho, o pessoal que nos assiste sabe como é que funciona, né? E tu também, né? Aquela expectativa das visitas, tu já mencionou que o chá de bebê teve que ser cancelado, evidentemente. E aí tem vovô e vovó, tem titio e titia, dindo e dinda, todo mundo quer ver, quer saber como é que é. Como é que tu está contornando essa situação, como é que tu está segurando esse povo todo? É claro que é doído para nós, para a família também, porque corta o coração, as pessoas sempre pedindo foto, vídeo dela, mas a gente sempre, o que a gente faz para me avisar, assim, a vontade e a curiosidade de conhecer ela, a gente apresentou ela para a família, para curtir, assim, a gente liga para eles, a minha avó, sempre, a minha avó, coitada, a minha avó, acho que a que mais está sofrendo, assim, que ela está louca para encher ela de mordida. E a gente liga, ligação, a gente liga por vídeo quase todos os dias para eles, assim. Tem um lado bom na quarentena também, né, porque eu acho que se não tivesse a quarentena, a gente não estaria tão próximo como nós estamos, né, e a gente está se revezando bastante, se ajudando e aproveitando ao máximo também. Tu, como pai, tem algum medo, algum temor, Wesley? Como é que vocês, o que vocês conversam e falam em função desse momento de exceção que a gente está vivenciando? É, medo a gente sempre tem, né, a gente sempre tem medo, mas a gente está seguindo as orientações que a gente está vendo pela TV, está pesquisando também, e não tem e não está com medo, porque é uma doença que não tem cura ainda, né, então, o medo a gente sempre tem, mas a precaução, a gente está tomando todas que a gente tem conhecimento, todo mundo, só quem sai aqui de casa sou eu, a gente só sai com ela para, só sai uma vez para ir para o pediatra, quem vai no mercado para fazer compra sou eu, quem sai em algum lugar sou eu, sempre de máscara, álcool gel no carro, no bolso, tomando todas as precauções possíveis. E qual é a expectativa de vocês a partir do encerramento dessa etapa toda, e quando passar tudo isso, o que vocês esperam, o que vocês imaginam? Ah, o que a gente mais quer é estar a família toda junta, a gente fazer um churrascão, apresentar ela para o Gino, para a família toda, e comemorar, né, porque a gente conseguiu comemorar, todo mundo ficou feliz com o nascimento dela, só que não teve aquela comemoração ainda, que é de praxe, né. Todo mundo junto? Todo mundo junto, com os cuidados, né, que vai existir, é um bom tempo agora. Oi, nenê, oi, Isa.